Economia no EPTV1 agora, você que vai ao supermercado com certeza está percebendo as altas constantes nos preços dos alimentos. Está complicado. E uma forma de tentar driblar tantos aumentos tem sido a substituição. Em Varginha, as vendas de macarrão, que é um item mais barato e de maior saciedade, subiram em cerca de 10%. Bruna Romão tem mais informações sobre isso. Boa tarde, Bruna. Oi, Suzana. Esse aumento não foi só em Varginha, não. Uma boa tarde para você. Uma pesquisa já revela que a venda de macarrão aumentou no Brasil e o setor pode faturar até 10%. Segundo a BIMAP, Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Bolos, Pães e Bolos Industrializados, Essa alta foi impulsionada, segundo ela, pela procura do macarrão instantâneo. Sobre isso, a gente conversa agora com o Fernando Pereira, que é economista. Fernando, o porquê da procura pelo macarrão? Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Bruna, as pessoas, nesse momento em que a sua renda está caindo, a renda da família está caindo, e há uma inflação dos itens de alimentação em geral, as pessoas estão trocando aqueles itens do prato tradicional, arroz, feijão e bife de boi, pelo macarrão, que funciona como uma espécie de uma saciedade, se resolve com o macarrão e é mais barato. É o que as pessoas conseguem gastar. A gente já mostrou em nossos telejornais também sobre a procura por partes miúdas da carne, né? Você acredita que é uma tendência ainda maior que as pessoas procurem por esses alimentos mais baratos? Qual que é a previsão aí para os próximos meses? Não é de hoje que, por exemplo, a carne bovina tem elevado muito, né? Porque aumentou nossas exportações para a China, o preço está alto no mercado externo. Então as pessoas trocam por itens mais baratos. A gente viu essa semana, semana passada, por exemplo, as pessoas indo usar de ossos em frigoríficos para colocar no seu prato. Quer dizer, é uma situação, de fato, preocupante e que não tem espaço para mudar nos próximos, pelo menos no curto prazo. A procura cada vez maior por esses alimentos acende o alerta para a população que está em segurança alimentar, né? Que não tem mesmo o que comer? Sem dúvida, né? Como eu falei, a renda está caindo e aí, com a inflação desses itens, elas têm que gastar naquilo que elas conseguem. E aí, naturalmente, tem problema de insegurança alimentar e, com o passar do tempo, a própria saúde dessa população que se alimenta em uma condição mais desfavorável. E a inflação ainda vai continuar alta? A gente pode fechar o ano com números negativos? Nesse ano de 2021 e, possivelmente, até meados de 2022, a situação da inflação, com certeza, é preocupante. Não só pelos itens de alimentação, mas também de energia, crise hídrica envolvida no meio. Então, a situação é preocupante, sim. E como que o desemprego afeta, na verdade, a procura por esses produtos? Então, como eu falei, a renda das famílias estão caindo por causa da alta taxa de desemprego que, embora a economia parece que está se recuperando da crise da pandemia, mas o desemprego ainda está muito elevado. Segundo os dados do IBGE, tem mais 14 milhões de pessoas que estão desempregadas. Isso sem contar das pessoas que estão subocupadas, fazendo bicos, fazendo empregos, impostos de trabalho ruins, simplesmente para obter alguma renda. Então, a gente ainda não ouve essa recuperação do emprego no patamar suficiente para elevar a renda da população. Obrigada pelas informações. Eu volto com você, Suzana. Muito obrigada e até já, Bruna.